A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da 37ª Delegacia de Polícia Civil de Divino e 34ª Delegacia de Polícia Civil de Miradouro, cumpriram o mandado de prisão preventiva em detrimento do investigado de um homem de 23 anos. Durante as investigações, verificou-se que ele seria um dos principais responsáveis pelos diversos furtos de gados na região, sendo inclusive autor do furto de dois garrotes no mês de março na zona rural de Miradouro, conforme explica o Delegado de Polícia Civil, Dr. Gleidson de Souza Ferreira. Então, Danilo, trata-se de uma ação aqui da Delegacia de Polícia Civil de Miradouro e Divino no combate aos furtos de gados ocorreram aqui na região. Infelizmente, esse investigado vinha lesando justamente aqueles produtores que têm menos condições financeiras e aí acabando com o próprio sustento da família. Ele tinha como modo operante trabalhar, vamos dizer assim, vulgamente falando, furtar de madrugada, utilizando até mesmo veículos pequenos. Furtava cerca de dois a três animais aí, garrotes, vizinhos, levava no seu veículo e depois revendia para receptadores da região, que já são identificados também. Há cerca de um ano que eu assumi a comarca de Miradouro, além da Delegacia de Homicídio de Miradouro, a gente vinha recebendo demanda com relação a esse investigado e nós conseguimos provar que ele foi autor de pelo menos cinco furtos aqui na região, fora centenas de outros que estavam aí na cifra negra. Agora ele foi colocado à disposição da justiça, em razão do mandato de prisão preventiva representado pela Polícia Civil aqui, e as investigações em destranhamento. Obrigado. Obrigado.